Eu quero saber A quantas anda você Se popular ou privê Se animada ou blazer Se está longe em uma sonda espacial em Marte Além do que os olhos podem ver Ou no deserto esperando a próxima miragem Sem ter alguém ou pra onde correr Ou por aí em qualquer parte Vendo a sessão da tarde na TV Eu quero saber Como está mesmo você Transparente ou fumê Rapadura ou glacê Eu quero saber Como está mesmo você Reggae ou MPB Alta costura ou preta portê Se numa gôndola bucólica em Veneza Ou presa no rush na marginal Tietê Se cantando no chuveiro se achando estrela Se arriscando em concursos de karaokê Ou vestida numa casca de banana nanica Na pista de dança ao som de Beyoncé Eu quero saber A quantas anda você Se vai deixar ou saquei Se lê caras ou malarmei Eu quero saber Eu quero saber Como está mesmo você Se vai lembrar ou esquecer A nossa dor A nossa dor Nosso prazer Eu quero saber Eu quero saber A quantas anda você Se vai deixar ou saquei Se lê caras ou malarmei Eu quero saber 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 Amém.